É, a ilha da Irmandade mudou bastante. A cada dia que eu entro e saio, o servidor muda totalmente. O rolê é, o meu plano tá dando certo. Eu vendi mais três terrenos pro Tugin, mas agora eu já tenho mais que 30 netherites. Eu tenho atualmente 36, graças a essa venda de terreno. Então, o meu plano tá dando certo. É, e por mais que o servidor seja mudando bastante nesse tempo, eu ainda tenho um problema. A cada dia que passa, a Irmandade fica mais vazia. A gente tenta levar tudo na brincadeira, mas... Uma época, a Gina sumiu. O Bimo e o Alen se foram. E o Phantom só posta vídeo no dia de pagar o aluguel. E com tantas pessoas sumindo e aparecendo, nem tudo é como parece. Opa, namorador. Opa, fala. Por sinal, tu viu o Apu? Cara, você é a quinta pessoa que me pergunta isso. Eu não vi ele, cara. Ninguém sabe onde ele tá. E o Foca? Também não. Não sabe nada? Nada, só sumiram, mano. Bom, o que é aquilo ali? É, como vocês viram, as pessoas somem. Problemas acontecem. E por mais que, se a gente dá uma voada na ilha, vocês verem que ela está lotada de construções. Tem muitas coisas nela. Com tantas pessoas saindo, ela está sem vida. E, sinceramente, nem eu sinto mais vontade de vir nessa ilha. Parece que tem algo errado nela. Parece que falta algo. Não é mais aquela ilha no qual eu gastava horas e horas pegando blocos pra fazer meu castelo e me divertia. Gastava horas só pra organizar os meus baús e juntar itens. Decorava salas. Criava sistemas de redstone. E até passagens secretas. A real é que esse trono não tem mais significado. Esse reinado que eu tinha, já acabou nessa ilha. E eu sei exatamente o momento que isso aconteceu. Foi exatamente aqui que tudo começou. Na realidade, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava em alguma dessas cadeiras aqui, conversando com o Dino. Quando, de repente, ativaram o primeiro dia do expurgo. Foi quando as brigas começaram. E eu descobri a minha grande fraqueza. O Meketreff. Aquela ilha perdeu significado pra mim no momento que eu não podia simplesmente deixar o meu gatinho feliz e vivendo lá. E junto com isso, eu descobri a ira. E do que eu sou capaz de fazer pelo meu gato. Quando a gente ainda tinha as relíquias no servidor, eu peguei o máximo possível só pra poder atacar todo mundo pra ter ele de volta. E eu tive ele de volta. E isso me fez muito feliz. E ainda me faz muito feliz. Mas o pessoal, eles parecem ter um motivo a mais. Pra algum deles, apenas a guerra basta. Pra outros, a sede de poder. A liderança. E não podemos esquecer da luxúria e da ganância. Onde uma pessoa gastou horas criando coisas pra apenas tirar do inocente. E isso tudo tem que acabar onde começou. Na casa comunitária. E pra isso, eu tenho um plano pra trazer tudo que era bom de volta. Chega de guerras. Chega de brigas. O Mequetrefe podendo andar em paz na ilha. E trazer o meu amigo de volta. Aparentemente, ele tá subido. E eu mandei mensagem pra ele. E desde que eu destruí a relíquia, o dia do Spurgo acabou. E aparentemente, ele foi banido. Mas eu não sei se tem a ver com isso. Mas, ele tá banido. Porém, o que fez ele ser banido, foi o dia do Spurgo. O único problema é que, mesmo que eu quisesse, eu não consigo ativar ele. Mas, vamos por partes. O PLG me chamou? Sim. Entra aqui na casa comunitária. Tá. Eu tenho duas coisas pra ver com você. A primeira é... Eu sempre deixei claro não ter nada contra você. Mas, você acha que eu tenho alguma coisa contra você? Você, eu acho que não. Você só tá muito associado ao apoio. E esse eu acho que tem uma coisa contra mim. Ah, então, tanto faz. Não tem a ver comigo. Agora, a segunda coisa é... Você tem alguma notícia do Foca? Você sabe onde ele tá? Faz muito tempo que eu não falo com o Foca, na verdade. A última vez que eu vi ele, eu acho que eu até matei ele. Mas, eu não lembro se essa foi a última vez. Mas, muito, muito, muito tempo atrás. Ah, e tu sabe alguém que pode saber dessa informação? Que tá ligado com ele, de alguma forma? Cara, o Vitor, teoricamente, era aliado meu e dele, né? Mas, eu acho que o Vitor se separou de nós dois. Então, eu acho que eu não conheço ninguém que tá muito aliado do Foca. Talvez, talvez o Mente. Talvez o Mente. O Mente tava falando com o Foca esses dias. Tá. Essa informação foi útil. Obrigado, tá bom? Tamo junto, Serra. De nada, mano. Tamo junto. O Mente. Será que ele sabe? Mente, pode conversar? LG? Eu? Sim, eu sou LG. Pode conversar? Posso, posso conversar. O que você precisa? Você sabe onde tá o Foca? Hum, na verdade, a última vez que eu vi ele foi lá no Cassino Tuguinho. Calma. Primeiro, eu não tenho nenhuma intenção em atacar ele. Nem existe relíquia pra roubar. Zero briga. Total na amizade. Me fala onde ele tá. Não tem, Foca. A última vez que eu vi ele foi no Cassino Tuguinho. Eu não sei onde ele tá. O Foca costuma conversar até bastante comigo. Ele é tipo um aliado que não me ataca, sabe? Sabe como ele é covarde. Mas, você não tem nenhuma ideia de onde eu posso encontrar ele? Hum, na verdade, até tem. Mas, antes, só me responde umas perguntas. Hum, pode falar. O que você sabe do Apu ter sumido? Não posso falar o que eu sei. Bom, então, de fato, ele sumiu. Isso você confirma, certo? É, eu tô trabalhando nisso também. Mas, pra isso, eu preciso achar o Foca primeiro. Tudo bem. Eu acho que eu posso falar do Foca, mas... Você me espera daqui uns 10 minutinhos ali no centro da ilha? Tá, eu vou falar com o Dino enquanto isso, então. É, ele sabe do Foca. Por que ele tava escondendo essa informação? Bom, mas tá tudo bem. Eu preciso falar com o Dino, que faz parte do meu plano. Então, tá tudo tudo certo. Dina, eu preciso de um favor. O que? Dino, eu preciso de um favor de vocês. O que? O que você precisa? Vocês precisam se equipar. Tá prontos pro pior. Elightra, foguete, armadura, tudo. E duas estrelas do Nether. Vocês vão ativar o Dia do Spurgo. Calma, por quê? Não! A gente não ativa o Dia do Spurgo. A gente nunca ativou o LG. Eu não posso explicar, mas vocês me devem isso. A gente deve? Por que a gente deve? Toda vez que vocês pediram aliança ou precisaram de ajuda. Eu nunca neguei nada pra vocês. Eu sempre assinei os contratos, sempre fiz tudo o que vocês pediram, na maior boa vontade. E a gente é aliado. Vocês não podem negar, a gente é aliado. Eu roubei a relíquia de todo mundo e eu nunca ataquei vocês. Eu preciso desse favor. Vocês podem fazer isso por mim? Beleza. Beleza, a gente faz. Tá bom. Tá, e ninguém pode saber. É muito importante. Tá, fechou então. Tá, quanto tempo vocês acham que leva? Não sei. Eu acho que em algumas horas eu te procuro já. Tá, vocês precisam de alguma coisa? Eu acho que não. Talvez eu precise de netherite pra colocar meus equipamentos. Quantas? Para a minha picareta, mas eu tô sem nada. Preciso de quatro pra mim. Você tem... Eita! Pronto. Não precisa apagar. Só faz rápido e me encontrem lá no castelo, tá bom? Tá, ok. Beleza, Elidio. Fica bem, gente. Fica bem. Valeu. Quem diria que eu ia usar essas netheritas? Valeu a pena. Agora, eu só preciso esperar o mente. Enquanto o mentindo chega, eu acho que eu posso explicar um pouco melhor o meu plano. Pode ter ficado confuso. Mas é um plano de três partes. A primeira parte do meu plano é não existir guerras. E é por isso que eu tô fazendo as pazes com todo mundo. E isso vai garantir o sucesso das próximas partes do plano. Os dinos ficarem fortes e ativarem o Spurgo. E aparentemente essa parte do plano já foi um sucesso. Eu tinha medo que ela não funcionasse. Então eu tentei falar rápido pra convencer eles logo. E funcionou. E essa parte é crucial. Pois sem eles, eu não sei quem ativaria o Spurgo. Talvez o Foca, mas não tenho certeza. E a última, a parte chave do meu plano, pra tudo voltar à paz e o Mecha Traffy poder ficar na ilha e todo mundo feliz. Desbanir o Apu. Destruir todas as relíquias e paz novamente. Não vai ter relíquias. O Spurgo não vai ter utilidade. E ninguém vai ter motivo pra brigar. Todos constroem casas. Constroem lojas. Vivem em paz com seus pets. Fazem minigames. E todo mundo se diverte. O que a irmandade deveria ser. O que a casa comunitária deveria simbolizar. Se passou um tempo legal e muitas pessoas estão passando por aqui. Mas o importante é que quem eu queria tá aqui. Você tem certeza disso, Meite? Eu tenho certeza, Foca. Você tá falando de mais aliado. Pode vir, eu tô em paz. 100%? Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só traz de volta o que eu só tenho essa, tá bom? Tá, mas eu só vou te entregar depois dessa conversa. O Meite só falou que tu queria falar comigo. Fica com a minha armadura enquanto isso, então. É o seguinte. Tá bom, tá bom. Eu tenho algumas coisas pra falar com você. Pode ficar aqui, tá bom? É o seguinte. Eu sei que você sabe do Mequetrefe, mas não tá como você imagina. Como assim? Eu recuperei ele faz tempo. Faz bastante tempo. Como assim tu recuperou? Eu vi ele morrendo. O Vitor matou ele. Era cópia. Igual a um bilhão que você fez. Eu só recuperei o certo faz muito, muito tempo. E ele não tá na ilha pra não ter como você descobrir. Tá. E eu tô te contando tudo isso por um motivo. Qual motivo? Eu preciso de paz. Tá, ok. Eu posso aceitar isso. Até porque eu não tô mais na vibe de sequestrar o Mequetrefe, nada do tipo. Eu tenho muito mais coisa pra ser resolvido. Mais perigosa do que mexer contigo, digamos assim. Então, digamos que se as Selicas voltarem, vocês dois estão dispostos a me dar as Selicas de vocês pra eu destruí-las pra sempre? Eu não tenho certeza se destruir a Relíquia é a solução, LG. Eu já destruí uma? Eu posso destruir mais. Pera, você destruiu uma? Quando você destruiu uma, LG? Eu não vou revelar mais informação do que isso. Vocês confiam em mim ou não? Pensa comigo. Só me dá um voto de confiança. Quem pegou mais Selicas de todo mundo? Quem fez mais briga com todo mundo? E eu sou a única pessoa. Eu quero destruir tudo. Eu quero acabar com tudo. Dá esse voto de confiança. Se as Selicas voltarem, elas nem estão com vocês agora. Se voltar. É, então. É, isso que eu ia falar. Elas não estão comigo. Na verdade, eu tinha perdido elas muito antes. Mas como tu sabe que não está com a gente? Todas as Selicas sumiram. Elas sumiram, foca. Você não tem Relíquias? Você não sabia disso? Não, eu não sabia disso. Das Relíquias. Eu estou fugindo há muito tempo já. Quando o dia do Spurgo acabou do nada, todas as Selicas sumiram. Literalmente todas. What? Tá, se eu conseguir recuperar a minha, eu posso fechar esse acordo de paz contigo, então. Eu faço na sua frente, você não vai ter nenhum problema. E você, mente? Tudo bem pra você? Eu nem sei se a Relíquia vai voltar, Ligia. Como que eu vou te prometer isso? Bom, eu consigo convencer você depois. O mais difícil era o foca, já que a gente era brigado até agora há pouco. Então, estamos de boas? Briga nunca mais? Eu prometo não fazer treta contigo mais. Nem pro Maker Treff. Exato. Eu prometo não ir mais atrás do Maker Treff. Isso só está causando cada vez mais problemas, tanto pra mim quanto pra ti. Então, tá. Ah, eu aceito isso, contanto que tu mantém a tua promessa de não me matar. Tá, pode deixar. Bom, agora que eu resolvi as coisas com você e com mente parcialmente, já está tudo certo também, dá pra convencer depois. Só tem uma única coisa, uma última coisa, Ligia. Fala que eu tenho que ir rápido. Tá. Já que a gente fez esse acordo, só me confia em uma coisa. A tua Relíquia, você chegou a ser roubado, digamos assim? Você chegou a perder ela? A única vez que minha Relíquia foi roubada foi um ótimo atrás. Não foi pra você? Não, não fui eu. Então, tipo, tu nunca teve a Relíquia roubada? Ah, teve aquela vez no começo, mas desde aquela vez que eu derrotei o Victor e peguei de volta, não, ninguém me roubou, não. Tá, de boa. Sem problema. Faz, tranquilo? Não, não, era só isso mesmo. Tá bom. Tudo bem, tudo bem. Você realmente está de falhas com o Foca, hein? Então, foca. Tá bom, então. Ok. Eu vou indo, tá? Tá, beleza. Então, qualquer coisa eu posso te procurar, né, Ligia? Sim, eu vou conversar com os dinos, então, se precisar, só me chamar, tá bom? Tá bom, valeu. É, deu certo, a única pessoa que eu tinha alguma coisa ainda, estou em paz. Agora, como eu não consigo ativar o expurgo, eu preciso dos dinos. Falta a última parte do meu plano. Ativar o expurgo, desbanir o Apu e se as Selicas voltarem, destruir elas. A Dina falou, vem aqui em casa, ela me chamou, vamos ver o que ela quer. O lugar já que ele está pensando em ativar esse dia do expurgo. Opa, e aí, meu querido? Estão com tudo? É, sim, tudo pronto. Está tudo reparado, estrela do Nether e isqueiro. Duas estrelas, né? Sim, a Dina está com a outra. Tá, vocês querem fazer isso aqui? Não, eu tenho uma ideia. Vem com nós, vem com nós. Vocês não contaram para ninguém disso, né? Não. Tá, tá, então só falta isso. Ativar o expurgo e trazer ele de volta. Eu, em real, estou bem intrigado sobre as Selicas voltarem ou não. Mas, pessoal, aliás, vocês têm alguma relíquia ainda? Não, as minhas relíquias sumiram. Eu perdi a minha quando eu morri. Antes de sumirem. Tinha, tinha as duas. Ela tinha a do fazendeiro, eu tinha a do invasor, que eu perdi quando eu morri. Mas eu tinha a relíquia da defesa também, LG. Bom, se por acaso, nesse dia do expurgo, elas voltarem, vocês se importariam de me dar as suas Selicas para eu destruí-las? Eu acho que não. Acho que eu daria a relíquia, sim. E você, também? Pode ser, pode ser. Eu acho que não tem problema. Tá, LG, fica parado aqui. Tá bom. Vai, Dina, aciona. O que é isso? Beleza. Achei que ia morrer. Boa tarde. Não. Aqui é a nossa base secreta, LG. Todo mundo tem base secreta, né? Incrível. Que bonita. Isso aqui a gente fez, na real, para a gente ficar seguro. Que era um lugar onde a gente sabia que ninguém ia vir. Então eu acho que nada mais justo do que a gente acionar aqui. É, realmente. Bom, e qual parte daqui vocês acham que vamos fazer isso? Vamos fazer aqui na mesa. Bom, cadê as Nether Hacks? Acho que eu não estou, Nether Hacks. Não, não tem problema. Eu jogo fogo, vocês jogam a estrela. Pode ser? Pode ser, pode ser. Vai. Tá, vocês estão prontos? Sim, eu acho que eu estou pronto. Eu quero aproveitar e fazer um teste. Vamos jogar as duas estrelas ao mesmo tempo? Na real, vem aqui só para não ter erro. Fica cada um em um bloco. Ó, eu vou jogar o fogo exatamente... Fica aqui você, você fica aqui. E daí eu vou jogar o fogo aqui, tá bom? Beleza. Então, 3, 2, 1, vai. O quê? O quê? O quê? Calma! O que está acontecendo? Calma aí, cara! O que é que eu estou fazendo? Espera, outro aqui. Não briga, não briga. Calma, não briga. Não briga, não briga. Não briga. Calma, calma. Não briga. Que barreira é essa? Por que então a barreira? O dia do Spurgo. O que ativou o dia do Spurgo? Que barreira? Mano, barreira. Que barreira é essa? Mas, ué... Deu certo, LG. Até onde a barreira vai? Tá, o dia do Spurgo foi, a barreira está se expandindo. Parou? Ela parou, eu desbandi. Tá bom. Tá, deu 48 horas de Spurgo, mas... Eu não sei se ele foi desbanido. Espera aí! Como que eu vou para pegar o Meketreff? Ai! Não dá para passar da barreira. Como que eu pego o Meketreff? Tá. Não, calma, calma. Será que as Selicas voltaram? Vamos olhar no meu baú do filme. Espera aí. De novo? Esse banner? De novo ele é aqui? Mas, o que será que isso significa? Isso não estava aqui antes de eu vir falar com o Dino. Bom, alguma coisa deve significar. Tchau.